e salve meus criados do canal de ip mais vídeo estando aqui para vocês e rapaziada lançou o novo produto aí recentemente né rapaziada e qual o nome ele mesmo o sonho do red onde foi feito aí para o beco do pólo vender né meus amigos e rapaz aí tipo assim o que tem diferença produto acho que a mulher já sabe né onde ali você acaba utilizando ele e aparece o paulo aparece a minha filha que é a caju e aparece também aí o red meus amigos por isso né no caso ali é o som do red né aí já fala logo tudo né e ó hoje foi anunciada nova contratada mel logo em seguida ela abriu o live sabe o que aconteceu ele experimentou também aí é o sonho do red esse produto vamos ver a reação dela vamos mas primeiro se inscreve aqui no canal deixa o likezão compartilha amigos ativa o sininho e com deus é nós o ganso o ganso 48 que o ganso fazer no teu sonho pô eu não sei se eu tava dormindo e se eu tava chapado entendeu mas aí eu não gosto de fazer um negócio que posso te ajudar lari meu olha aqui é de tanto chat ficar falando lá de lá no suguei olha aí ó que que eu e fala meu caralho mano tá baixo pra caralho eu gostaria de fazer um empréstimo mas eu acho que o homem dinheiro seria o bagual só por tu ter me chamado de pobre nessa aí eu eu podia te ajudar agora não eu vou me ajudar viu bunda de sapo e aí e aí e aí e aí e aqui fazendo entrega de coisa a gente já vai comer com ele significa sorte e show bom bom então rapaziada não esperou o bagual chegar aí no beco para pedir aquele din din emprestado a ele e olha só o que aconteceu então tá sabendo tá sabendo a bora pode me conta aí eu guardei sem querer a minha frente não não tá bonita entender a minha Acabou com tudo agora. Por que? Eu já te empresto, meu carro. Não, era aquele carro. Parece que é uma pra ela mais rápido. Tu guarda um carro da pessoa, pelo amor de Deus. Não, aquele carro, ele era... Furtado. De outra pessoa. De outra pessoa. Eu trouxe como presente pra você. Em troca de um empréstimo que eu preciso. Ele é um empréstimo, talvez, de alto valor. Mas é pra mim comprar uma moto que... A moto não seria minha. Ela seria de uso... De mim. E da pessoa que vai vir no meu P2. Quando necessário. E ela é muito barata. Eu já tô com quase todo o dinheiro. Ela custa 135 mil. E eu já tenho... 15 mil comigo. Ah, pode ter só 120, então. E força de vontade também tem. Tá, no caso você precisa de um empréstimo, isso? Isso. Pra pagar parcelado em... Acho que 18 vezes isso tá legal. Bom, é... Isso. Pra pagar parcelado em... Acho que 18 vezes isso tá legal. Bom, é o seguinte. Como é que funciona? Já pensou assim... Já pensou assim em pegar uma inchada na mão? Na pá? Carpear um pátio? Tipo, deixa eu ver... Eu tenho outros talentos. Deixa eu ver... Trabalhar de... Deixa eu ver... Vendedora... Eu não sei. Porque assim... Pegar hoje e achar que vai ganhar um empréstimo. Representante comercial... Ó, a primeira coisa... Não quero te decepcionar. Mas assim... Trabalhar pro rei Paulo... Trabalhar pro rei Paulo... Já tem que tá ciente que não tem salário e trabalha como escravo. Já começa nisso. Segunda. Tem salário porque eu sou gerente, senão acho que eles nem teriam recebido. Então, a filosofia do beco... Isso é verdade. A filosofia do beco é assim, ó. O beco só ganha. É isso aí. Então, trabalhamos em prol ao beco cegamente, sem pedir dinheiro, né? O Diego assim... O dinheiro... O dinheiro... O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, ele vem assim, uma vez por semana e vem murchinho, assim, murchinho, murchinho, murchinho. E olha lá, olha lá. E se ficar pedindo, é capaz de ganhar um cheque sem fundo. Então, não quero, entendeu? Tipo, assim... Mas assim, mas tem como tu conseguir teu 100 mil. Claro que consegue. Como? Eu posso te dar uns produtos ali, sonho do Red. Se tu vender 10 sonhos... Não, mas nem... Não, eu já te emprestei. Já tá me devendo 10, entendeu? O sonho do Red é o seguinte. Se tu vender 10 unidades, tu faz os 100 mil. É um entorpecente muito bom. Saca? Ou, 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 né? Ou você pode pegar entorpecente nosso ali que tem, né? Você vende pro gringo, paga só o valor de custo e o resto a gente te ajuda pra tu poder comprar tamotinho, entendeu? Infelizmente, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Que nem a gente faz aqui, que nem maluco, entendeu? Nós trabalha que nem escravo, né? Ô, Mazaropi. O bagulho, chicote e estrala. Eu pensei que tinha sido contratada pra embelezar aqui o portal. Não, 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 não. Não, se for por beleza, eu já tava rico aqui. Beleza, eu lixo. Tava? É? Tava. Você é louco. Tá. Bora, só pra... Isso, vai dar bom, vai dar bom. Então faz o seguinte, é... Vamos pegar um sonho do Red ali, nós vamos te entregar e através do sonho do Red tu vai prosperar, tenho certeza. Vamos lá, Mazaropi. Ó, eu vou te dar 20 sonhos do Red. Como é que funciona? Esse sonho do Red, ele custa... Tu pode vender ele a 10 mil. Então se tu vender as 10 unidades... Vou te dar 20 unidades, na verdade. 20 unidades a 10 mil, tu faz 200 mil. Aí tu vai devolver 50% só pro Beco. O resto é teu. Né? E tu pode vender a 5 mil a unidade também. Eu vou te dar a margem pra tu vender. Pode ir baixando, tá? E na pior hipótese... Na pior hipótese... Mil reais a unidade. Aí tu vai informando nós no rádio, tá? Sempre vai ter um tapadão que vai comprar. Acredite. Tem que ter fé. Então a rapaziada Mel tava precisando de um dinheiro prestado. Ela foi pedir a Bagual. Mas o Bagual propôs aí... Ela, né? Ele dá aí os produtos pra vender. E ela sai aí vendendo, né? E velho, olha só o que que aconteceu então... Quando ela foi pegar aí os produtos. Pô, vamos adiantando que nós tamo no preju. Vambora. Ah, tira o carrinho aí pra ela. Se não, eu tiro o meu mesmo e eu esvazio ele, sei lá. Deixa eu puxar o teu lá. Eu acho melhor puxar o teu, cara. Vai que ela tem que dar uma fuga. Tem moto não, Mazaropi. Tenho não. É pra usar? Eu vou usar um negócio aqui. Pera aí. Ó, 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 aqui, ó. Não, não usa aqui ainda. Por quê? Como é que ela? Força seis, força seis, força seis. Que? Pera aí, Ana! Quê? Ó, eu vou te deixar... Ó, eu vou te deixar uma chave cópia do cara aqui no chão. Que pegue, use... Tranca e destranca, tá? Não esquece de destrancar, senão nós vamos te matar a sala. Ah, não, 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 não. Que isso? O que é isso? O que é isso? Volta aqui. Mostra. É sim, gente. Obrigado. Meu Deus do céu. Que isso? Você vai sumir também? Aquele beijo de bochecha, agora que o sol vai ralando. Caralho, isso foi incrível. Caralho, que pica. Mas isso foi muito legal. Caralho. Muito bom, muito bom. Então a gente viu a rapaziada da Mel, né? Tô até confundindo toda hora de chamar ela de Lari, mas é o mesmo, não foda da RP. Ela se chama Lari. Mas é porque o chat só ficava flodando ali, velho. Lari, Lari, Lari. É nas lives que eu tava vendo, né? Véi, foi insano de maior carinho dos fãs. Mas voltando aqui então. Top demais, rapaz, reação da Mel. Onde ela ficou extremamente assustada, meus amigos, ao usar aí, né? Ela ficou assim, né? Véi, eu queria muito que ela tivesse com webcam pra gente ver aí, né? Como ela ficou, tá ligado? Ao usar aí esse produto, né, rapaziada? Senhor do Red. E é isso, né? Ela queria um dinheiro emprestado ali, mas o Vagol ali ensinou ali da maneira correta, né? Que foi ali, ó. Além de, tipo assim, vai ser bom pra criar um conteúdozinho, vendendo produtos e tal, né? E ela vai aí também arrecadar um bom dinheiro, né? Onde ela vai tá vendendo aí o Sando Red. Vede primeiro os caras, se não me engano, que ia vender aí a 30 mil. Aí depois baixou mais o médio aí pra 10 mil, né? Mas por ser um produto e muito raro, por ser um produto realmente bom. Eu acredito que ela vai vender aí de boa aí pelos 10 mil, né, rapaz? Até mais. Até mais se ela encontrar, se souber vender aí pra determinadas pessoas. Ela vai ganhar muito mais, né, rapaziada? Mas, véi, insano demais. Você deu a reação dela. Todo mundo que utilizou esse produto aí ficou sem entender nada, né? O nome já é de Logo Sonho do Red. Ou seja, é um produto aí que demonstra, né, que você acaba ali vendo ali qual seria ali o sonho do Red, né? Você tá lendo aí dentro do sonho do Red. Mas é o seguinte, eu quero saber de vocês, se vocês curtiram realmente esse produto. Se vocês acham que esse produto aí vai fazer sucesso aí no Beco do Paulo. Comenta aí que eu quero saber. Se você acha que deveria ser outro produto. Eu curti demais, tá ligado? É uma temática, assim, interessante, engraçada. E que, véi, dá pra criar muito conteúdo com esse produto. Então, eu curti muito. Principalmente por esses aspectos assim. E sobre a contratação aí da Mel, o que vocês acharam? Eu achei top demais, tá ligado? Na minha opinião, o Paulo, ele é muito assertivo, entendeu? Assertivo. E porque ele acerta tanto assim nas contratações, véi? Contratou o Bagual, deu super certo. Contratou o Mazarop, deu super certo. O professor aí que, tipo assim, ele chamou o professor pra fazer um teste. Até agora eu não vi fazer esse teste totalmente. Mas, na minha opinião, o professor, tipo, já é do Beco. Entendeu? Principalmente pelo papel que ele vem sendo muito importante. Fazer um bom RP. Sabe desenvolver, estabelecer, sabe enrolar. Então, véi, o professor, na minha opinião, é pra chamar do Beco. Então, essas três contratações que o Paulo fez aí, acertou em muitos, né? Onde os três aí tem uma amizade muito boa. E agora aí, entra aí, no caso aí também, a Mel. E, na minha opinião, o porquê o Paulo acerta tanto assim nas contratações? Porque ele sabe esperar. Ele sabe analisar. Às vezes você, rapaziada, quer ter muita quantidade e não tem qualidade. Entendeu? Então, temos que aprender aí com o Paulo, né? E agora, ele, por exemplo, se eu não me engano, ele vai querer contratar alguns caras de bala. Então, vai ser top demais pro Beco, né? Tendo uns caras bons de bala aí, rapaziada, vai ser insano demais. E, ó, comenta pra onde vocês que eu quero saber sobre o Sando Reds. Se vocês curtirem a quantitação, toque mais o carinho dos fãs aí do Beco, do Paulo, com a Mel, beleza? Mas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Lógico de RP aqui sempre trazer aqui os melhores conteúdos pra vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostando. Ó, amanhã tem mais vídeo. Que Deus possa ir abençoar cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Deus. E fui. Tamo junto aí. Lógico de RP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho